... Glória a Deus, aleluia. Aqui é o feijão trofeiro abençoado, feijão com bacon, linguiça, um franguinho no alho, aleluia, franguinho assado, uma saladinha de macarrão, aleluia. Quilé de frango, uma farofinha para acompanhar, macarrão com carne moída e queijo ralado, linguiça toscana, aurora, e um frango assado, aleluia com batata. Frango assado, frango assado, batata e mais comida, aqui tem um rolo, refrigerante, aleluia. Temos mais na casa, pudim, pudim também, aleluia. Aleluia, então as irmãs, que o salve o Senhor é Deus, que o salve o Senhor é Deus. É o evangelismo, pode falar assim pra mim, ó. Aleluia. Ó Senhor, salve o Senhor é Deus, salve o Senhor é Deus, salve o Senhor é Deus, salve o Senhor é Deus. O único de Cristo é Deus, salve o Senhor, salve o Senhor, salve o Senhor. O único de Cristo é louvado pelos filhos seus, salve o Senhor, salve o Senhor, salve o Senhor. O único de Cristo é Deus, salve o Senhor, salve o Senhor, salve o Senhor. Sérgio e o abençoado dele, o filho dele, aí, ó, dando glória a Deus, aí, aleluia. Você é a menina dos olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus, é cuidada por Deus, o homem é nosso a você. Mas olha só, cura, cura, olha que aí. Só o Senhor é Deus, o único de Cristo é louvado pelos filhos seus, salve o Senhor, 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 salve o Senhor. O Senhor, salve 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 o Senhor. O meu irmão, os humilhados, o meu exaltado Cadê o seu pinal, o nariz, não pega os drogados Deus, não me escolheu, eu te aprender Nunca fez por mim e por você Te abençoar levar o engangério daquela colada E tem como confundir com a desmelança Ou naquele lugar que eu me encontrava Sentido alguém por mim, profetizava E quando eu tivesse um, encontro com Deus A minha vida mudava No lado do nosso seco, outra coisa pra mim Eu comigo, Senhor Aleluia Aleluia Me tirou daquele lugar E o novo homem estava pra te achegar Agora eu faço parte dos filhos Céus E eu juro te falar que o Senhor é Deus Salve o Senhor, o único digno e o Senhor é o Pado Mas dá o de menos, salve o Senhor Salve o Senhor, salve o Pado Salve o Senhor, o único digno e o Senhor é o Pado E o único digno e o Senhor é o Pado Pelo Senhor, o único digno e o Senhor é o Pado Salve o Senhor, o único digno e o Senhor é o Pado Salve o Senhor, o único digno e o Senhor é o Pado o 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